Música Bom dia! Eu e a Guta agora estamos já voltando pra casa, graças a Deus. A gente deu uma leve dormida no sinal, tipo, hoje era o primeiro carro e não vimos que abriu, levamos umas buzinadas. Acontece. Mas tudo bem. A gente tinha muito paciente nesse ambulatório, ambulatório de geriatria. E daí deu pra dar uma cansada hoje. E eu já tava cansada, então... E agora de tarde não tem ambulatório, mas tem bastante coisinha pra fazer, né, Guta? Sim. Oi! Então sumi hoje, por quê? O que acontece? Final de semana foi a festa de 15 anos da minha prima lá em Recife. Que me acompanha lá no Insta, viu? Eu fui pra Recife no sábado e voltei no domingo. Pra quem não sabe, sou de Santa Catarina, então, tipo, bem longe. Fui pra festa de 15 anos da minha prima mesmo. E por causa da faculdade eu não pude ir antes. E o que acontece? Virei a noite e fui direto pro aeroporto, dormi duas horas. Então hoje eu tava só o pó. Eu dormi de tarde, depois eu fui pra aula de espanhol, porque eu tinha uma aula pra repor. Então eu fui, fui pro espanhol no PIC, mas voltei, fui no supermercado e, tipo, tô morta. Aí resolvi fazer coisas que não tem nada a ver com nada, pra, tipo, me cansar e dormir mais cedo. Então eu tô aqui arrumando minha penteadeira, limpando ela, que tava muito suja a gaveta. E aí eu usei pra limpar a lencinha do emaquilante. Aí depois eu só passo um paninho pra tirar, sabe? Pra não estragar a madeira. Mas é muito mais prático, muito mais fácil. E é isso aí. Daqui a pouco eu vou dormir. E amanhã a gente volta à rotina normal. Eu acho que a aguda acabou de descer. Eu perdi ela no elevador. Vamos ver se eu alcanço ela lá embaixo. A gente junta-se. Ó. Então é o seguinte aqui, ó. Aqui nós temos o átrio direito, ventrículo direita, esquerda, ventrículo e esquerda. Aqui nós temos o septo atrial, o septo ventricular. E esta porçãozinha aqui, pequenininha, é o que se chama septo átrio ventricular. Pode colocar. Pode colocar. Septo átrio ventricular. Ó, que ele separa o ventrículo esquerdo. Ó, essa porçãozinha aqui. Ah, é aquele eco que a gente viu na semana passada? Essa neném? Não, não é. Não é? O ventrículo esquerdo do átrio direito. Então, esse desnível aqui, ó, que existe, ó. Entre as válvulas atrioventriculares é um desnível normal. Tá. Certo? Isso aqui é normal. Interrompe. Átrio ventricular é um desnível entre as válvulas. Então, na verdade, esse neném, por um defeito embriológico, ele não tem o septo átrio ventricular. Tá. Que separa o átrio direito do ventrículo esquerdo. Tá. E o que mais? Quando o neném aqui tá descrito o que ele tem? Então, as válvulas atrioventricular no mesmo plano. Tem o refluxo tricúspide. Então, é o fluxo que volta para o átrio direito, na cístula ventricular direita. E ele tem um defeito do septo ventricular. O que acontece na neurismática? O que acontece na neurismática? Espera aí. O fluxo tricúspide leque. O defeito do septo ventricular, tipo via de entrada. Então, é um defeito que fica aqui logo abaixo dessas válvulas aqui. Ah, tá. Tipo uma CIV. É uma CIV. É um defeito do septo ventricular. Então, o que acontece? Ele tem um fluxo aqui, ó, da direita para a esquerda. Ah, não. Aí, tipo, eu tenho um fluxo daqui para cá e mais um refluxo. Mais um refluxo, tá? E 4,4 milímetros com tecido aneurismático. Então, tem um tecido que está tentando fechar esse percuito. Tá? Sem sinais de repercussão hemodinâmica. Então, mesmo eu tendo dado furos de milho para essa criança, provavelmente essa perda de peso não é do coração. Então, acabei de sair do ambulatório. Na verdade, já sei faz um tempinho, como vocês viram ali. Eu fui tomar café com o meu pai. Porque, assim, toda vez que eu estou em estágio onde meu pai trabalha, que meu pai é médico também, ele gosta, ele ama, e eu também gosto muito, que eu mando uma mensagenzinha para ele, para a gente tomar um café. Aí, eu aproveitei, porque hoje eu atendi uma paciente com uma... É que, assim, ali a gente atende, eu estou no estágio da pediatria, de prematuridade e de alto risco, né? Então, a gente atende, faz o primeiro atendimento após a alta da UTI neonatal. E aí, eu atendi uma pacientinha, uma menininha, assim, com síndrome de Down, e que tem uma cardiopatia congênita. E, para quem não sabe, meu pai é cardiologista pediátrico, e ele que fez o exame do neném e tal. E daí, eu aproveitei, eu anotei tudo certinho, e, no café agora, pedi para o meu pai... Nossa, gente, eu estou sem ar. Deixa eu esperar. Ah, tá. Pronto, passou. Gente, que horror! Ui! Sei lá se eu andei muito rápido. Eu pedi para o meu pai me explicar sobre a cardiopatia do neném e tal, daí ele desenha, ele me ajuda, enfim. E aí, é isso. E semana que vem é a última semana desse ciclo que eu estou triste, mas feliz ao mesmo tempo. O meu próximo ciclo, meu pai vai ser meu preceptor. Então, eu estou bem, tipo, ansiosa. E eu vou ter que estudar muito para corresponder às expectativas, inclusive porque eu quero fazer a mesma especialidade que o meu pai, que é a mesma especialidade da minha mãe, que é a cardiologia pediátrica. Então... Estou bem ansiosa. Tenho que estudar para cada... Porque, assim, né? Conhecimento não passa pela genética. Você precisa estudar muito. E eu já acordei mais empolgadinha com a vida, me arrumei mais, fiz uma make melhorzinha. E pretendo me manter nesse nível, nesse foco de maquiagem, porque já estava com saudades. E... É isso, gente. Agora eu vou para casa estudar um pouco. E à tarde eu tenho o ambulatório de ginecologia geral. E depois eu vou no café de uma casa de uma amiga, que a cachorra dela está fazendo um ano. E, tipo, quando ela pegou a cachorrinha, a gente foi lá conhecer a cachorrinha. Daí agora a gente nunca mais foi. Daí a gente está indo lá de novo para ver a cachorrinha dela e tomar um café. E aí depois eu vou treinar de noite. E estudar. Porque é só isso que eu faço, né? Tomar café, treinar, estudar. Ir para a aula. Para aula não, para o estágio. E é isso aí. Tchau. 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 Então, enquanto eu estou aqui me ajeitando, acho que dá para a gente conversar. Aqui nessa sala, no ambulatório de ginecologia da minha faculdade, é onde a gente deixa nossas coisas. E... com chavinha, tudo bonitinho. tem um armário. Aí coloca a geléco, tá? E vai para os consultores atenderem. Hoje trouxe chave. E... com a garrafinha de água ali já. porque tem que viver, né, gente? Também. Também é gente. Caneta. Ai, isso aqui é um negócio da boca. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos começar. Oi! Nossa, cheguei em casa. Cheguei em casa. Finalmente, tomei um banho. Estou com um vulcão aqui, ó, que eu não sei de onde surgiu. Fazia muito tempo que não mudava, tipo, um calombo, assim. Sabe esses calombo que, tipo, você não sabe se é uma espinha, se é uma picada de mosquito, se é um... um vulcão saindo da sua testa? Pois é. Rolou um agora. Não acredito que seja um pouco de ansiedade, mas tudo bem. É, quero fazer algumas considerações hoje. Primeira coisa, é... Estou muito feliz hoje. Que bom, né? É, estou feliz porque o dia fluiu muito tranquilamente. Vou arrumar aqui. Ai. Fluiu muito tranquilamente. Foi um dia que eu fiz tudo o que eu queria ter feito, que eu cumpri minhas metas. E... É... Depois que eu saí do ambulatório da tarde, eu... Fui na casa da minha amiga tomar o café da cachorrinha dela. Aí vim pra casa, troquei de roupa e fui treinar. O treino foi muito bom, inclusive. E agora, eu... Daí também eu comi. Comi dois ovos, um iogurte natural whey de morango, e... Aguinha de coco. E água. Tomei banho e agora eu vou estudar. E eu quero comentar uma coisa. Muita gente me pergunta como é que eu tenho energia pra estudar depois de um dia tão corrido, tão cansativo. A primeira coisa é uma questão de resistência. É você criar uma resistência e se acostumar com a sua rotina. Você forçar um pouquinho todos os dias, mesmo você estando um pouquinho cansada, chega uma hora que vai. Só que eu quero lembrar vocês algumas coisas. Tem dia que eu não consigo estudar. Assim, simplesmente não vai, porque eu tô muito cansada. E outra coisa que vocês têm que sempre lembrar, que não é só horas de estudo. Que o mais importante de tudo é a qualidade desse estudo. Não adianta você estudar sete, oito horas e, tipo, ser um estudo muito ruim. Vai ser muito melhor se você estudar duas horas, três, e ter um estudo, tipo, um rendimento alto. Vai ser muito, muito, muito melhor. Sério. É sério, eu não tô brincando. E eu percebo isso, por exemplo, às vezes eu percebo em relação às minhas amigas. Tem algumas que estudam pouco tempo, mas nesse pouco tempo elas fazem o máximo, assim, dão o melhor rendimento. E outras que não têm esse costume de focar no rendimento, ficam horas e horas e horas e acabam perdendo muito tempo. Então, tenta não pensar tanto nas horas que você estuda, mas na qualidade do seu estudo. E se você não consegue estudar todos os dias depois que você chega da aula, estou falando pra pessoal de faculdade, ok? Galera do cursinho, eu tenho que prestar mais atenção, porque o cursinho é mais tenso. Pra galera da faculdade, se você não consegue estudar absolutamente todos os dias, cara... Mano, relaxa, velho. Você não tá competindo com ninguém, a não ser com você. Pra finalizar, porque eu não aguento mais esse meu celular acabando a memória... Relaxem. O que importa não vai... Uma hora ou meia hora a mais de tudo não vai te fazer um médico pior ou melhor. O que vai te fazer um bom médico é a qualidade do teu estudo, teu empenho, tua relação médico-paciente, ok? Então, isso pra todas as profissões, tá? Que dica, beleza? Não se importem tanto em horas. Não se importem com qualidade, ok? Boa noite, vou estudar. E até amanhã. Bom dia! Então, adivinha quem acordou atrasada e está se arrumando pela metade. Não arrumei meu cabelo, porque o ambulatório agora é de um retorno de uma hora e meia. Então ainda vou voltar pra casa, antes de continuar o dia. Aí eu vou terminar de me arrumar depois. Eu coloquei sapatilha pra ser mais rápido também, porque se não é mais atrasado, real. E aí depois eu troco porque eu não gosto de ficar o dia inteiro de sapatilha. E hoje tem ambulatório até 8 horas da noite. Mas pelo menos a maquiagem ficou bonita, né? Vamos combinar. É, gente. O bom mesmo desse horário é que eu não estou em trânsito, né? Cheguei muito rápido. É, agora posso andar mais devagar. Aqui deixei o carro na faculdade. E estou indo até no hospital. Pera. Hoje é quarta, né? Ah, tá. Até parei pra ver o dia da semana. Porque tem gente com o som ligado e tomando cerveja no imposto. Hoje é quarta, amores. E não são nem sete da manhã. Oi. Então eu cheguei em casa agora. Comi ovo, pão integral, tomate. E estou tomando sozinho agora. E editei vídeo. Terminei a edição. Estou subindo vídeo. Vou tentar liberar ele hoje. Vou tentar estudar alguma coisa agora. Acho que vou fazer o texto do espanhol que eu tenho pra fazer. E... Daí... Tenho aula... Vou arrumar meu cabelo. Aí tenho aula às 11 horas. Lá no Hospital Regional Mala. Que o professor desse ambulatório que eu tive agora cedo. Pede pra gente ir. O ambulatório foi bem tranquilo. Atendi dois pacientes. Nada muito interessante. Pra compartilhar. Sumi hoje. Porque foi muita loucura. Muita correria. Estou agora abrindo aqui o computador pro último ambulatório do dia. Graças a Deus. Estou muito cansada. E... É isso. Foi muito correria hoje. Depois eu tento falar mais pra vocês sobre. De manhã gastro. Agora de tarde foi... Obstetrícia. E agora é gastropediatria. Já estamos... Começamos os atendimentos. E... Logo estarei... É... Indo... Eu acredito que hoje eu vá na aula de circo. Mas eu tenho muita coisa pra estudar. Isso tá me deixando um pouco ansiosa. Então eu não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu tô muito cansada. Muito cansada mesmo. Então eu não sei o que fazer. Mas... Hora que eu desci de olho.